As compras que eu estava fazendo para minha casa estavam sumindo muito rápido, então eu meio que fiquei desconfiada, mas não sabia o que fazer, porque só quem andava na minha casa era meu marido e a minha empregada. Mas o que eu vi pela câmera de segurança me deixou muito chocada. Ela é uma pessoa que eu confiava muito, mas em vez de limpar minha casa, ela estava levando alimentos. Eu fiquei preocupada porque eu sabia que ela era uma pessoa de bom coração. Não entendi o motivo dela fazer isso comigo. O que vocês vão ver nas próximas cenas vai deixar qualquer um chocado. Ela observa para ver se não tem ninguém olhando e aí ela pega uma sacola que ela trouxe de casa e leva alguns alimentos. Eu fiquei preocupada porque eu sei que ela é uma pessoa de bom coração. Imagino que para chegar a tal atitude, ela esteja passando por necessidade. Eu ainda não sei o que fazer. Não quero colocar ela para fora de casa. Ela precisa muito desse emprego e eu também preciso dela. Mas depois dessa situação, eu não sei se vou confiar totalmente nela. Eu estou sem saber o que fazer. Eu gosto muito dos serviços que ela faz na minha casa, mas mesmo assim, eu não entendo porque ela não me pediu ao invés de roubar. Se ela tivesse me pedido, eu teria dado com toda certeza. Jamais teria negado comida para uma pessoa que eu estimo tanto, que eu gosto tanto. E você, o que faria em uma situação como essa? Me conte aqui nos comentários. Uai, seu app de vídeos curtos. E você, o que faria em uma situação como essa? Me conte aqui nos comentários.